E aí galera, vou postar pra vocês aqui agora o barco de Luffy, o barco pirata, que é o Going Mary, está aqui o barquinho dele, é apenas uma estrutura de mapa mesmo, não dá pra controlar ele, mas está muito bacana, olha ele aqui por baixo, é de fácil instalação, é só adicionar os três arquivos dentro do GTA 3.img, lá na pasta Models, e substituir os arquivos da pasta Data, que ele fica aqui no mapa parado, que bacana, muito bacana aqui o mapa, o Going Mary aqui, está bacana, vou até desativar o NB Series aqui, dá pra subir aqui também, bacaninha aí o mapa, o barco, Vamos ver aqui o Didi, como ele é, olha, o barco pirata, as bandeirinhas, tudo dele, olha que bacana, muito bacana, E é isso aí galera, beleza? Quem quiser é só baixar aí no blog, e instalar no seu GTA San Andreas, beleza? Então, fui!